Olá, meus queridos, tudo bem? Tô passando por aqui pra desejar um Feliz Natal para todos. O final do bimestre chegou. É hora de dar tchau. Não gosto de despedidas. Na verdade, ninguém gosta de despedidas, não é mesmo? Mas quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os pais que colaboraram, que participaram durante esse ano letivo. Quero agradecer a todos vocês, desejar muitas felicidades, um ano novo, cheio de muitas realizações, saúde para suas famílias e a meus alunos. Quero dizer pra vocês que sempre deixam um pouco de mim e levo um pouco de vocês, certo? E vocês vão estar sempre na minha lembrança e no meu coração. Espero futuramente encontrar vocês formados em um futuro brilhante, se Deus quiser, tá? Então, deixo aqui o meu abraço, meu carinho a todos e a você aí, telespectador, que costuma ser, assim, fiel ao canal da Proeli. Vai também aí o meu agradecimento e o meu desejo de muitas felicidades. Que Papai do Céu abençoe todos os lares por onde meus vídeos passarem. Quero dizer pra vocês que sou muito feliz e estou feliz com a evolução que tive esse ano nos inscritos e logo, logo vou estar mostrando pra vocês aí a retrospectiva desse ano, certo? Então, pra vocês todos aí, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, muitas e muitas felicidades. Um até breve, se Deus quiser. Tchau!